E o que temos como receitinha de hoje é essa costelinha de porco de frigideira Temperinho delicioso, rápido, fácil de fazer Então vamos lá para a receita Eu tenho aqui aproximadamente 700 gramas de costelinha de porco Já cortei, lavei, tá pronto para temperar Temperinhos que eu vou usar Aqui tem alguns temperinhos como alho, costarda Aqui eu tenho também molho shoyu, orégano Temperinho desidratado, limon pepper e colorau E o primeiro temperinho que eu vou usar gente É esse temperinho aqui que é o limon pepper Vou usar também um pouco de temperinho desidratado Aqui é salsa, cebola, alho, tomate desidratado Vou colocar um pouquinho de orégano Só um pouquinho né, porque o orégano é forte Vou colocar também um pouquinho de páprica defumada E vou acrescentar também um pouquinho de colorau E para dar sabor eu vou usar também um pouquinho de mostarda Mas é só um pouquinho mesmo, tá bom? Porque a mostarda é forte E vou também colocar aqui um pouquinho de molho shoyu O molho shoyu vai dar sabor e cor, tá? Para essa costelinha de porco Vai ficar muito bom E também vou acrescentar o sal Lembrando que o sal é a gosto, tá? Não vou colocar muito sal Porque tem alguns ingredientes aqui que tem sal Como mostarda, molho shoyu, tá bom? E pode também ter outros temperinhos que tem sal Então coloque o sal com moderação, tá? Agora é só misturar bem E o ideal é que você deixe no temperinho aí pelo menos 30 minutos Que é para pegar bem o sabor, né? Nessa carne E eu não vou colocar o alho por enquanto, tá bom? Eu vou colocar o alho depois que tiver a costelinha de porco bem refogadinha na frigideira Aí eu vou acrescentar o alho E antes que eu esqueça, né gente? Costelinha de porco combina com o limão Então eu estou colocando aqui um pedaço de limão Esse limão era grande, então eu cortei ele, tá? E estou usando essa parte aqui do limão E como eu falei para vocês, aqui eu tenho o alho, tá? Mas eu só vou usar o alho depois que eu refogar bem a costelinha na panela, tá? Já estou ligando o fogo, estou colocando aqui a panela para esquentar E vou colocar azeite Você pode usar o azeite ou pode usar o óleo, tá bom? Aqui tem aproximadamente umas 3 colheres de azeite Mais ou menos isso, tá? Vou deixar esquentar e vou colocar a costelinha de porco E me sigam no Instagram, que é Claudia Underline Receitas E eu quero falar para vocês também que já está disponível O treinamento Comida Caseira para Vender É um treinamento que foi elaborado Para você que quer aprender a cozinhar do zero Porque o treinamento está bem explicadinho, tá bom? Para você fazer comidas incríveis Comidas caseiras, saborosas Tanto para a família como para vender E se também, se você quiser também trabalhar com as redes sociais Quer trabalhar fazendo comida Mas não sabe como cozinhar Então esse treinamento é para você Porque ele está bem completinho, tá bom? O link eu vou deixar aqui abaixo da descrição Vão lá fazer uma visitinha no site E se gostar e se precisar realmente desse treinamento Vai estar lá disponível, tá bom? Para você o valor E o valor é super acessível E aqui, gente, eu já coloquei toda a costelinha de porco aqui na panela Agora o que eu vou fazer Vou deixar refogar um pouco Vou tampar, tá bom? Vai soltar uma água E essa água vai cozinhar um pouco A costelinha de porco Depois a gente vai colocando mais um pouquinho de água Porque a gente sabe que costelinha de porco Tem que estar bem cozidinho, né gente? E aqui já se passou cinco minutos E a nossa costelinha está assim, gente Já abaixou bem a água, né? Que soltou da costelinha Ainda não coloquei nenhuma água Agora eu vou dar uma mexidinha aqui Só para ele cozinhar por completo E se você estiver gostando dessa receita Curta, comente, compartilhe, tá bom? Se você é novo por aqui Seja bem-vindo Se inscrevam E ative o sininho Para vocês não perder Nenhuma notificação dos vídeos, viu? E depois que eu dei uma boa mexida Secou mais um pouco a água, tá? E eu já estou colocando aqui Mais um pouquinho de água Coloquei água na mesma tigela Que eu temperei, tá? Para aproveitar mais um pouquinho do tempero Vou tampar E vou deixar apurar mais esse molho, tá? Lembrando, colocar em fogo baixo Porque, como eu falei A carne de porco Ela tem que estar bem cozidinha Então não precisa colocar em fogo alto, tá? Coloque em fogo baixo, tá bom? E quando secar bem a água Que você vê que está bem sequinho Aí você vai deixar fritar Essa costelinha de porco Ela não tem muita carne, tá? Então ela é ideal para fazer na frigideira Se tiver muita carne O ideal é que você cozinhe Uns cinco minutinhos na panela de pressão, tá? E aqui, gente, ó Como secou bem a água Agora que eu estou colocando o alho Aqui tem aproximadamente Uns quatro dentes de alho, tá? E ele vai fritar Nesse olhinho, né? Nesse azeite Que ficou aqui no meio da panela, tá? Agora eu vou dar uma boa fritadinha Depois eu misturo E deixo fritar mais um pouco Aproximei mais aqui Um pouquinho a câmera Para vocês verem Que o alho está bem fritinho E o porquê que eu não coloquei o alho Junto com todos os temperos Porque o alho Ele queima muito rápido Então ia queimar E não ia ficar bem fritinho A costelinha de porco, tá? É por isso que eu coloquei por último Tá bom? Mas se você quiser Você pode também Fritar a costelinha de porco Na panela Somente com o alho e o azeite Depois você acrescenta Os outros temperos Refoga bem E depois deixa fritar Já temos aqui A costelinha de porco Bem fritinha, tá? Já experimentei o sal Tá bom de sal O tempero tá ok Agora é só finalizar Colocando um pouco de cebola Que é opcional, tá bom? Se você não gostar de cebola Não precisa colocar Mas eu gosto de uma cebolinha E também gosto de um cheiro verde Ou coentro, né? Tô acrescentando aqui os dois Agora é só dar uma boa mexida Uma boa misturada E deixar mais uns minutinhos Que é pra pegar o sabor Tá? Tanto da cebola Quanto do cheiro verde E já temos aqui Receitinha pronta Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo